Olá amiguinhos, aqui quem fala é o Gil do canal Encarnador Chapado, e aqui para vocês para mais um episódio do nosso querido do luxo ao lixo aqui com o time dos Like a Boss FC, quase que eu falo World Champions porque o nome está lá, mas agora é o Like a Boss FC, tá rapaziada? E vocês lembram aí que no último vídeo eu consegui ganhar mais uma vez a primeira divisão, a gente vai aqui de novo tentar ganhar a primeira divisão, só que dessa vez eu troquei de time mais uma vez, não troquei de time, eu fiz algumas alterações aí, nosso time principal, a gente está aqui começando de novo a primeira divisão, e olha aí o time dessa vez como que está mudado aí, olha só hein rapaziada, que maravilha, eu comprei ele, Vertong, Jan Vertongen, comprei o carta preta do Vertongen aí, olha só, sensacional, 72 de ritmo, 85 de defesa, 85 de cabeceio, 80 de passe, 73 de finalização, 74 de drible, o cara é, cara, ele é um jogador da defesa que ele tem um passe foda, 80 de passe, ele tem 73 de finalização, sendo que ele é defensor e 74 de drible, cara, ele é um zagueiro fenomenal, tem 1,89 e é um zagueiro foda, foda pra caralho, paguei 295 mil nele, e junto com ele eu comprei ele né rapaziada, o meio esquerdo da Ian Houser daí, pra gente colocar ali, eu coloquei no lugar de quem? Eu coloquei ele no lugar do, vamos ver quem é o meu outro, uma esquerda, era o Iniesta né, o Iniesta, o chave que estava aqui, é, botei o Eden Hazard aí no lugar do Iniesta, e olha aí o Eden Hazard, 90 de ritmo, 90 de drible, 78 de finalização, 83 de passe, 4 estrelas de drible, 4 estrelas de perna ruim, o cara é fenomenal, e o cara nasceu em 91, olha só, o cara tem apenas 22 aninhos aí, caraca hein, paguei 90 mil Nesse seu Eden Hazard, e aí eu botei o Ramirez aqui, de volante, pra gente ter a química aqui entre os 3 né rapaziada Fora isso, o time não mudou muita coisa, botei também o goleirão Cacilhas aqui, que eu também comprei, é, comprei não, esse aqui na verdade é da minha conta principal Quem me segue no Twitter sabe que eu tirei um Cacilhas num pack uma vez, foi a carta mais valiosa que eu tirei na minha vida aí num pack E eu acabei tirando ele no pack, e daí eu mandei só ele pra essa conta, tá, ele já era 3-5-2, eu falei, ah, o Cacilhas vai ficar legal nesse time Então eu fui lá, mandei ele pra essa conta, pode ver ali ó, comprado por velho, quando tá aquilo ali, quer dizer que eu tirei ele no pack, tá E o Cacilhas aí, um goleiraço, porque agora o Sérgio Ramos ficou aqui de zagueiro central, e o Thiago Silva aqui de zagueiro direito, certo Mas então mudaram esses 4 jogadores apenas, aí tirei o Kielin, botei o Vertong, fora isso o time tá igualzinho, vamos lá, vamos pro jogo, vamos começar aqui essa primeira divisão Vamos lá então enfrentar o Futebreguete, olha aí o time da Barclays com o Tevez Zagueiro, Nasrinani, Di Maria que não é da Barclays E aí a Tio Hever, Malen Company, Lloris, Clichy e Maicon, aí um time forte, né, só que, sei lá, o Di Maria ali acho que dava pra botar alguém diferente ali Que valia tanto a pena contra o Di Maria, mas vamos lá, vamos pro jogo, vamos tentar a vitória aqui com esse nosso time novo Vai lá, Royce Vai close, vai close, vai close Que toque do Royce, hein Que isso, vem cá, deixa eu dar um abraço no Royce, Robben, seu fominha Que bosta, que passe do Sérgio Ramos, hein E o Royce, porra, sensacional, hein O Sérgio Ramos passou um pouquinho mais forte do que ele devia, mas depois o Royce foi lá e consertou Olha o Luiz Gustavo, ui O cara foi deixando eu ficar com a bola Um Robben Sérgio Ramos, tá dentro De cabeça Sérgio Ramos, que jogador, que cabeça Olha lá Em cima do Maicão, hein Ai, ai, ai E o meu adversário já quitou, rapaziada Ei, laia, hein Sérgio Ramos melhor em campo, tá aí E é a primeira vitória aqui dessa divisão, né Fazer o quê? Vamos lá então, que direto pra segunda partida contra o Rock Go FC E olha aí o time do cara, um time meio argentino Meio... um time bem híbrido, na verdade É... mas um time bem legal ali Tem a carta preta ali, que é o Gonzales, né Se eu não me engano Que é o jogador do Porto Mas, fora isso, tem uma goeira no ataque De Maria e Lavedes aí Um trio parada dura no ataque Vamos ver se a gente consegue mais uma vitória aqui Ramírez Jesus... tomei o gol Salvou Salvou de novo Que isso? Isso que é time, rapaziada Isso que é time Vamos lá Vai, vai Só pressionar o Laveze Meu Deus do céu Agora eu vou tomar Ui, pra fora Vamos lá Que bolão, hein Vai, goleiro Oh, meu Deus Cacilhas Boa, Robin Olha lá Que isso? Cruza pra área, Royce Não, pra frente Ah, tava impedido Vamos lá, Robin Ó, gol no close Meu Deus, na trave Faz, faz Não Miller 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 Que gol Thomas Miller Caraca E, rapaziada Vocês que ficam enchendo o saco Falam que é Miller Não é Miller É Miller mesmo, tá Quando tem as duas tremas ali em cima do U Vira I Vira Mi Vira som de I O U, tá É Miller mesmo, tá, rapaziada Parem de encher o meu saco aí Falando o nome errado Olha lá, Miller Olha o Miller Olha o Miller Olha o Robin Pum Vamos lá Vai lá, Robin Vai lá, Robin Olha o gol do Robin Não, vacilei Passou boa bola Ih, fudeu Goleiro Meu Deus do céu Que cansaço que ele me deu Pode ver aí Foi um jogo bem pegado No finalzinho ali Ele conseguiu botar o jogo dele Conseguiu encaixar o jogo dele, né Ih, caramba Foi um jogaço Um jogo pegado O cara joga muito bem, hein Mas eu consegui sair com a vitória Essa é uma vitória que dá felicidade de ganhar Porque foi um jogo muito bom Vamos aqui então Já que o primeiro cara quitou rapidinho Vamos jogar aqui a última partida Contra o Seagandres O time da Bom 2 Liga Olha aí Schweinsteiger Reus Lewandowski Albemayang Lann Felipe Santana Ramos Luiz Gustavo Cross E a Laba É um time bem legal do cara aí Vamos lá Vamos tentar a vitória aqui Nessa última partida do vídeo Vamos lá Boa, Miller Olha o gol do Miller, hein Puta merda Essa bola passou perto Não Vai, Miller Isso Boa, Ramirez Close 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 Vai lá, Robin Vai lá, Robin Ah, o Alaba Ô, Robin Ô, Robin Olha o Robin Fez graça ali, hein Samba, Robin Samba, Robin Ufa Deu Deu azar não, né Deu cagada Ele fez uma cagada Tocou em cima do Robin E aí Aí é festa, né, cara Aí é festa Driblei Bati Fiz o gol Chupa, argentino Fudeu 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 Cacilhas Que defesa Boa, Royce Vai lá, Close Vai lá, Close Putz, o goleiro defendeu Caraca Tiro de canto Tiro de canto Vamos lá Opa Azar 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 O nome do cara é azar, né Que se lê azar Mas ele deu muita É sorte, né Pelo amor dos meus filhinhos Olha lá Os dois caíram de boca no chão E depois o zagueiro Foi tontíssimo ali Marcar ele O azar Deu sorte E é isso aí 2 a 0 Vamos lá Olha lá O gol do Ramires Que isso Que golaço Ramires Faz a festa Ué, faz a festa Pare de fazer sexo aí Ramires Que isso Que jogada, hein Que jogada Olha lá Ó, vem goleiro Opa Aqui é o Ramires Golpe de Kung Fu, cara Kung Fu Ele treinou muito Com o senhor Miyagi Grande Ramires Robin Batida colocada, cara O goleiro tá fora Eu sabia que ele ia vir com o goleiro Eu sabia que ele ia vir com o goleiro Tá lá, Robin Olha lá Batida do Robin Que tirada, hein Coisa bonita Não Ah, droga Que merda Não Tomei mais um, cara Tá, merda Ah Vitória Finish 4x2 O cara conseguiu fazer dois gols no finalzinho ainda Maldito argentino Com o Toni Kroos ainda, hein Mas o melhor em campo foi o Robin Mais uma vitória aqui E vitória em cima do argentino é sempre boa Eu acho que ele é argentino mesmo Mas apesar dele ser argentino Ele não é um pau no cu Ele joga direitinho aí Joga bem pra caramba até E foi um bom jogo aí Conseguimos a vitória Na hora que o cara botou o time dele pra trás Eu também fui pro ataque Não botei no outro ofensivo Nada, né Mas peguei todas as bolas Do contra-ataque Consegui fazer alguns gols bem legais ali E depois dei algumas sores ali, né Como já é de costume Mas fora isso Boa vitória aí E mais três pontinhos, hein Mas então, rapaziada Por hoje vai ser isso, tá O vídeo vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Do vídeo de hoje Por favor, não esqueçam De encher este vídeo De joinha aqui Pra me ajudar na divulgação dele Também não esqueçam De deixar aqueles comentários Sobre quais jogadores Vocês querem ver aqui Nesse querido Do luxo ao lixo aqui Beleza? Fora isso Um abraço pra todo mundo E até mais